Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é a Ursinha Eclipse falando E pra quem não sabe, hoje tá rolando o Double Então gente, esse final de semana é Double, tá? Quem ainda não upou, não treinou a varinha, vai lá e aproveita que ainda dá tempo, é até amanhã, né? E a data do lançamento do Summer Update também já foi anunciada pela CIP, que vai ser segunda-feira, dia 10 Então dia 10 a gente vai ter muitas novidades, vai ter muitas coisas novas acontecendo E eu, geralmente, vou ter bastante conteúdo pra pegar, não é mesmo? Mas então aproveitem gente, esse final de semana é de Double E na segunda-feira, fiquem ligados, que vai sair então o Summer Update aí pro pessoal tentar dropar os novos itens bis E finalizar, né? Matar esses bosses novos aí Acho que vai ter bastante conteúdo pra Ursinha, hein gente? Então vamos pro vídeo Será que eu tomo um café? Porra, minha... Ai, um cafezinho! Vídeo do RedTube Cara... Não... Você não tá entendendo, Pedrão, você não tá entendendo Tá entendendo Nossa, vou pegar um café, né? Porra, que vontade de tomar um café Ai, ai Opa, o café Ops! Caiu! Começa assim os vídeos do RedTube Ai! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, calma, calma, calma Para aí Parou Chega, chega, chega Chega, chega Ha, ha, ha de Dibra. E então vamos participar. Dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Quanto tempo está de claimed? Iena. Eu vou ver isso aí. Pera aí. Quando é assim você vai... Ah, velho! Meu Deus, cara! Que vacilo, mano! Eu fui apertar o botão aqui sei lá, pra andar e morreu. Tô falando sério? Ih, rapaz! Eu vou ver o que eu digo. Eu vou ver o que eu vou lá. Se inscreva no canal. 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 I am! Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E